Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma dica rápida, fácil e prática de muita utilidade e economia pra vocês. Pra tá dando início em nossa receitinha de hoje, eu vou adicionar aqui nessa bacia 5 litros de água em temperatura ambiente. Pra gente poder tá fazendo essa maravilhosa dica de hoje, tá? Já te peço desde já, fica até o final do vídeo. Eu tenho aqui 8 colheres de bicarbonato que vai super potencializar essa nossa receita de hoje. O bicarbonato ele vai entrar aqui pra ajudar a potencializar. Além de tudo, a gente sabe que o bicarbonato ele branqueia, clareia, ajuda a limpar as roupas aí, né? Deixa tudo bem limpinho, além de ser bactericida, né? Ele é muito bom mesmo e muito utilizado nessas receitas, tá? Eu vou mexer aqui até que esse bicarbonato dissolva no fundo dessa bacia aqui. Já te peço desde já, deixa o seu nome aqui nos comentários e a cidade de onde você está vendo esse vídeo. Aqui tem muita dica de economia pra você. Mexemos tudo, tá vendo, gente? Se você olhar lá no fundo da bacia, não tem mais nada. O bicarbonato ele tem que ser dissolvido por completo, tá? Não dá pra tá levando a receita de antes se ainda tiver algum pozinho ali no fundo, tá bom, gente? Faz, meus amores, igualzinho eu tô ensinando pra vocês pra que sua receita possa dar certo igual a minha, combinado? O próximo ingrediente é um detergente. Hoje eu tô utilizando esse transparente, mas você pode utilizar o detergente que você tiver aí na sua casa, tá? Pode ser a marca que você tiver, pode ser a cor que você tiver aí na sua casa. A gente vai utilizar aqui 150 ml de detergente. O detergente também ele vai ajudar aqui bastante nessa receita. Tudo que a gente tá utilizando aqui vai ser muito bom pra potencializar. Aí eu só vou aproveitar tudo aqui porque eu não gosto de desperdiçar nada, gente. Então ficou aqui no copo, aí eu já aproveitei e já coloquei ali dentro, né, pra não ter nenhum desperdício. E lembrando, gente, toda vez que você colocar um novo ingrediente, você dá uma mexida pra todos os ingredientes que ele venha se misturar, tá? Isso aqui é um produto caseiro. Produto caseiro a gente tem que fazer com calma, paciência, mexendo tudo muito bem pra que ele venha se agregar, tá? E eu tenho aqui o nosso ingrediente especial de hoje da receita, que é a água sanitária. Eu tenho aqui 1 litro de água sanitária. Pode ser a água sanitária que você conhece aí, tá? Que você já tem o costume de utilizar. Essa daqui é uma que eu sempre uso. Eu compro ela no supermercado e eu gosto muito. Eu sei que ela é muito boa essa água sanitária. Não dá pra ser com água sanitária que já foi multiplicada, tá? Tem que ser a do mercado pra poder dar certo essa receita. Aí você procura uma água sanitária que seja boa aí, tá, gente? Tem umas que são bem fracas, aí não vai aguentar essa multiplicação. Compra aí aquela que você conhece, que você já lava suas roupas, que você usa aí pra lavar seu banheiro, que você sabe que ela é muito boa, tá? Eu tô mexendo aqui, gente, só pra misturar. Tá espumando por causa do detergente que nós colocamos aqui na nossa água sanitária, tá? Gente, uma ótima multiplicação aqui, gente. Com 1 litro a gente fez 6 litros de água sanitária. Potencializado, super potencializado. Não se preocupe que essa espuminha aqui ela vai ceder, tá? Daqui a pouco ela cede. É porque a gente tá mexendo e a gente colocou detergente, aí fica essa espuma aqui. Mas pensa na água sanitária boa, tá? Que você vai poder utilizar aí na sua casa, no seu banheiro, lavar roupa, roupa branca, tá? Pode utilizar da forma que você utiliza aquela água sanitária que você compra lá no mercado, tá? A diferença é que essa aqui a gente potencializou ela. Então ela tá super potente por conta do bicarbonato, do detergente e de todos os outros ingredientes que a gente adicionou aqui. E a cerejinha da nossa receita hoje é esse leite de rosas, que eu vou tá adicionando nessa água sanitária aqui de hoje. Aí você vai me perguntar, mas pra que esse leite de rosas aqui? Gente, eu fiz esses dias aqui e testando aqui em casa, e nesse dia eu não tinha essência, eu não tinha nada pra poder colocar, porque eu queria fazer uma água sanitária perfumada. Aí eu utilizei o leite de rosas. Gente, pensa no negócio bom que ficou, tá? Um cheiro bem legal mesmo. Pra você que não gosta desse cheiro da água sanitária, acha que é forte, você pode tá adicionando o leite de rosas, tá? Ou você pode tá adicionando um desinfetante da sua preferência também. Ou pode ser uma essência de lavanda, qualquer um que você tiver na sua casa. Mas hoje eu vou tá fazendo com esse leite de rosas aqui. Aqui eu tenho 50 ml, o vidrinho é de 100. Eu já utilizei na outra receita 50, e vou estar utilizando os outros 50 aqui agora. Pensa que vai ficar muito boa, gente, tá? Um cheiro maravilhoso quando você estiver aí utilizando, lavando seu banheiro, quando você estiver passando pano, vai ficar tudo bem limpo e cheiroso também, tá? Eu vou aproveitar pra passar uma aguinha aqui, pra tá aproveitando esse restinho do pote aqui, tá, gente? Tem gente que não gosta desse cheiro, acha que o cheiro é forte, agora está resolvido. Só você colocar isso aqui. Se na sua casa você não quiser colocar o leite de rosas, não tiver essência e nem desinfetante, pode deixar sem, tá? Só essa multiplicação aqui já vai ser maravilhosa pra você, tá? Você tinha apenas um litro, agora você tem seis. Olha que receita maravilhosa. Eu vou estar agora mostrando pra vocês. Aqui, gente, eu vim mostrar pra vocês nossa água sanitária que a gente acabou de fazer. Perfumada, tá, gente? Olha que dica aí de milhões. Dica de economia doméstica, tá? Você vai ter água sanitária aí pro mês inteiro. Muita utilidade, dica de muita economia. Você vai parar de gastar no mercado, fazendo produtinhos que você tem na sua casa. Olha que ótima multiplicação de água sanitária. Eu vou embalar com vocês agora pra gente poder ver o rendimento, tá? Tô aqui, gente, com esse galão de cinco litros, bem limpinho, tá? Certifique-se e tá bem limpinho pra você fazer a sua receita aí e não estragar. Pode colocar em qualquer garrafa que você tiver aí na sua casa. Só certifique-se e tá tudo bem limpinho, bem sequinho. Pode ser garrafa pet, dá certo também. Ela fica assim, gente, meio esbranquiçada. Foi por conta do leite de rosas que a gente colocou, tá? Mas isso não altera em nada. Já gostou dessa dica? Não se esqueça de compartilhar. Dica boa é dica compartilhada. Eu vou ficar embalando aqui e eu já volto com vocês. Tá aqui, gente, o rendimento da nossa água sanitária que a gente acabou de fazer. Totalizando seis litros de água sanitária perfumada, tá? Pode fazer que é uma ótima multiplicação de água sanitária. Faz aí na casa de vocês, utiliza, tá? E vocês vão ver o quanto é bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí